Hello, guys! Meu nome é Junior Morgan, sou professor de inglês, e hoje eu vou fazer um vlog pra vocês pra ensinar algumas coisas legais e interessantes relacionadas a inglês. Bota a vinheta. Foi! Muito importante que você se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho para que o YouTube entenda a importância e a relevância desse vídeo, tá bom? Meu propósito é te ensinar inglês de forma rápida, objetiva, tá bom? E te mostrar os caminhos mais rápidos da fluência do inglês. Meu nome é Junior Morgan, sou professor de inglês. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Enfim, estamos aqui... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. My sister, little sister, she has gotten a new pet in the house, ok? Eu falei que minha irmã, ela tem um pet novo aqui na casa, e eu vou mostrar pra vocês. É um twister, it's a twister. Pra quem não sabe, twist em inglês é o verbo de... Isso aqui, ó. Isso aqui é twist, tá? E twist pode ser utilizado pra várias coisas, tá? Por exemplo, torcer o pé, né? Twist the ankle. Twist the ankle. Tá? Ankle é o tornozelo, na verdade, né? A parte do tornozelo. E daí, cuidado pra não confundirem... Confundirem a... Ankle com uncle, que significa tio. Eu vou dar duas frases pra vocês entenderem, tá? Então, olha só. Uncle, tio. My uncle is a very special guy. I love him. Então, meu tio é um cara muito especial. Eu o amo, tá bom? E ankle, tornozelo. Yesterday, I twisted my ankle. Lembra que twist é o verbo torcer, né? Então, twisted my ankle. Yesterday, I twisted my ankle when I was walking on the street. Ontem, eu torci o tornozelo quando eu estava caminhando na rua. Mas, enfim, falando aqui de twister, deixa eu mostrar pra vocês o que é um twister. Não se assustem, tá? É um ratinho doméstico, tá? Pra quem tem agonia, pra quem tem medo e tal, deixa eu explicar pra vocês. O twister, ele é um ratinho doméstico. It's a domestic pet. And it has no problem to be at home. Não tem problema nenhum de tê-lo em casa, porque não passa doença. Inclusive, foi comprado numa instituição, não vou falar o nome aqui, mas uma instituição bem conhecida aqui. Tem documento, tudo bonitinho, tá bom? E o twister, vem cá, ele gosta de se esconder. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ó, nesse caso aqui, ele tá... Eu solto ele às vezes, tá? Dentro do quarto. Ele tem a gaiola dele. Gaiola em inglês, pra quem não sabe, tá? É cage. Cage. C-A-G-E. Cage, tá bom? Enfim, e ele é muito fofo. Eu sei que tem gente que não gosta. Vamos falar de inglês, tá, guys? Eu quero ensinar pra vocês hoje algumas coisas relacionadas ao idioma. Bom, o primeiro ponto é... Inglês é algo que você consegue aprender na prática, no dia a dia, tá? Eu sempre ensino pros meus alunos, né, do método Morgan, que... Se você aprender palavras novas todos os dias, você vai conseguir desenvolver aí habilidades linguísticas incríveis, tá bom? Então, por exemplo, eu tô olhando pra uma toalha agora, tá? Então, eu vou pesquisar como fala toalha em inglês, que é towel, tá bom? Toalha de banho. Towel. Shower towel. Então, eu vou criar uma frase aqui. My shower towel, ou só towel, não preciso colocar shower na frente. My towel is pink. Let me see, I think it's pink. Vou com a toalha aqui na frente, tá? Ela é um pink. Acredito que seja rosa isso daqui. And I like to use it every time I leave my bathroom. Então, minha toalha é rosa. E eu gosto de utilizá-la toda vez que eu saio do banheiro. Olha que aqui eu consegui fazer uma frase e já desenvolver aí o meu inglês. Então, essa é uma estratégia muito bacana pra você conseguir criar frases, tá bom? Além disso, eu quero falar sobre connectors. O que são connectors? São conectores que ajudam aí você a criar frases. Então, eu falei assim, além disso... O além disso, ele é um conector. Em inglês, além disso, é besides that. Quando você coloca o connector, besides that, na sua frase, tá? Isso vai te auxiliar muito a criar um texto, por exemplo, tá? Escrever um e-mail pro seu chefe, tá? Então, veja bem. Então, eu falei o seguinte, minha toalha é rosa. Eu gosto de utilizá-la muito quando eu saio do banheiro. Além disso, está muito frio em São Paulo. Veja como o connector, ele é muito importante aqui na minha frase. Então, guys, connectors, they are very important, tá bom? Tem outro muito legal que é on the other hand, que significa por outro lado, já é um conector de contraste. Por exemplo, eu não tomo café da manhã. Por outro lado, meu almoço é muito gigante, tá? Uma frase aleatória. Ou seja, eu coloquei o on the other hand aí no meio, tive uma fase de contraste, tá? E me auxiliou muito no objetivo aí de construir uma frase. Sacou? Anota isso no seu caderno, tá? Que é uma dica do método Morgan. E eu vou encerrar esse vlog ensinando pra vocês uma expressão bem legal, que é Don't be a stranger, tá? Don't be a stranger é quando você fala pra um amigo que costuma desaparecer, que você fala com ele depois de dois anos e fala Amigo, quanto tempo a gente não se fala. E daí, depois de vocês atualizarem todo o papo, você fala assim Hey, bye bye, don't be a stranger. Ou seja, tchau. Vê se não some. Então seria um vê se não some, tá? Stranger em inglês significa estranho, tá? Então seria não sejam estranho, não se torne um estranho, tá bom? Don't be a stranger. Guys, é isso aí. Eu vou deixar vocês com essas dicas de inglês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se inscrevam no canal. Me segue lá no Instagram, tá? Arroba inglês com Morgan. E é isso. A proposta é te ensinar inglês de forma rápida e objetiva. Arruma a fluência do inglês. Qualquer coisa, contem comigo. Eu vou postar mais vídeos, tá? Eu vou gerar mais conteúdo. Eu falo três idiomas. De opéril do arrepanhol. Je parle à francês. Estou aprendendo ainda o francês, tá? E aí eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre como eu aprendi esses idiomas, tá? Como é importante o idioma hoje no nosso dia a dia pro mundo, pra globalização. Eu sou formado em comissário de voo. Então eu tenho bastante coisa pra falar também pra quem quer ser comissário. Trabalhar aí na parte de hospitalidade. Trabalhei em hotéis. Então, o inglês e a hospitalidade. Um intercâmbio. Já fiz quatro intercâmbios nos Estados Unidos, tá bom? Depois que não assistiu o vídeo ainda sobre a minha história, tá aqui no meu canal. Assiste. E vamos pra cima, rumo à fluência do inglês. Bye, bye, guys. Tchau, 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 tchau.